A ideia é que nós tenhamos cada vez mais na internet a informação disponível sem que seja necessário e que você provoque O que é que tem, já tem, o que é que falta ter? De um modo geral, nós temos já há muitos anos a obrigação de que todas as licitações e todos os contratos feitos por órgãos públicos estejam dentro do site, da página daquele órgão de uma forma destacada. Então, você entrar na página de qualquer órgão, você vai ter que ter lá um canto mostrando quais são as licitações que estão... Mas aí tem um orçamento público que ninguém entende. Esse é o segundo ponto. Pois é, esse é o segundo ponto. Então, iniciou-se com essa ideia de que eu vou botar lá todos os contratos. Aí se chegou à conclusão de que colocar essa informação sem que ela seja traduzida é a mesma coisa que não colocar. Porque eu posso simplesmente abrir o orçamento do município, vai estar todo codificado, num código que ninguém entende, a não ser meia dúzia de pessoas. E aí foi se estabelecendo padrões, manuais de operação dessas páginas na internet, para que você tenha a possibilidade de identificar a despesa mesmo. Quem recebeu, pelo que recebeu, enquanto recebeu. O Ivan deu um exemplo. Vamos supor que o município contrate a obra de revitalização de uma praça. Essa informação tem que estar lá. Qual é a praça, qual é a obra, custo da obra, quando as obras deveriam começar, quando elas deveriam terminar, quanto foi pago, quanto não foi pago. Para que o cidadão passei lá à praça e fale, olha, mas espera aí. Essa praça anda do mesmo jeito que ela está há 20 anos. Ela não teve nenhuma obra. No caso da saúde, a gente já tem hoje na internet, no DataSus, a possibilidade de identificar quanto o município recebeu de dinheiro para a saúde e quanto ele disse que aplicou. Isso nos dá a possibilidade de ver, bom, espera aí, o prefeito vive dizendo que não tem dinheiro para isso, vive dizendo que não tem dinheiro para aquilo, mas ele todo mês recebe tanto da União, tanto do Estado, por que não está aplicando? Agora, isso nós estamos longe ainda. Hoje, um dos grandes esforços do Ministério Público é fazer com que todo município tenha, cumpra a lei, isso já está na lei, não é uma novidade, tem que ter uma página na internet de transparência. Essa página, ela tem que ser acessível de uma maneira fácil, de uma maneira que qualquer pessoa de nós, sem conhecer orçamento, consiga identificar. O nosso papel é continuar a cobrar isso. E o papel da sociedade é cobrar cada vez mais isso, seja fazendo pedidos, seja olhando a internet. Não adianta nós fazermos todo esse esforço e ninguém ir à internet olhar esse dado. Existem instrumentos da própria sociedade civil, me parece que o Transparência Brasil é um deles, da sociedade civil. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas podem ter acesso a isso com facilidade? Por exemplo, hoje existem várias organizações, Padre, que, por exemplo, atuam nessa matéria. Um exemplo aqui, nós temos o Observatório Social de Belém, que faz parte de uma rede maior, o Observatório Social de Brasil. Ela atua e, quando ela se articula com a população, nós temos, por exemplo, articulado com muitos atores sociais. Nós vamos dar o exemplo da campanha O Melhor Remédio à Transparência, que nós acabamos de falar. Surgiu em função de uma coisa muito simples. Falta medicamento na rede pública de saúde. Agora, por que falta? Se o senhor notar, normalmente o jornalista que fala sobre o problema, quando ele diz no final, a Prefeitura em nota, ou o Poder Público em nota, informa que a licitação está em andamento e deverá regularizar aquela entrega até um período X. Nós mudamos a lógica. Nós, a partir de um problema socialmente identificado com vários atores, nós, em vez de pedirmos o medicamento, nós pedimos o controle de estoque de medicamento. porque permite ver se existe aquele tipo de material lá ou não e quanto custa. Existem várias iniciativas como essa, Observatório Social do Brasil, Amarrivo Brasil, a ONG que investiga e efetua denúncia. A Transparência Brasil, que é uma organização nacional que trabalha com levantamento de dados e publiciza. Então, faz um espelhamento paralelo ao poder público. Agora, tudo isso só é, como disse o doutor Viratão muito bem, só é viável se houver participação popular. Porque não adianta disponibilizar se você não souber utilizar e não atuar com o objetivo específico de melhorar o sistema. E aí eu volto aqui a falar da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É muito importante o monitoramento dos poderes públicos, poderes executivos, legislativos e judiciários. Esse monitoramento deve se pautar pela defesa obstinada dos valores éticos, pelo combate incessante à corrupção e pela luta contra a violência em suas diversas manifestações. O combate à corrupção implica a defesa obstinada dos valores éticos. Estamos terminando o nosso programa, mas eu gostaria de dar um minuto para cada um, para fazer umas considerações finais sobre este assunto, que é realmente um assunto da maior importância e que mexe com a vida de cada um e de toda a sociedade. Como é essa, Ivan? Em primeiro lugar, não esmoreçamos. O fato de visualizarmos tanta corrupção, tanto desmando, tanto sofrimento, é preciso tomar isso como uma oportunidade, uma oportunidade de transformação. Obviamente, vários países que são hoje democracias consolidadas, passaram por momentos difíceis. Máfias, organizações criminosas que ainda hoje persistem, elas são combatidas diuturnamente. Assim, isso reforça a ideia de que a corrupção é o sinônimo de morte. Para fazer uma denúncia, vou recorrer a quem? Rapidinho. Para fazer uma denúncia? Hoje, para se fazer uma denúncia, pode se fazer diretamente ao Ministério Público Federal ou ao Ministério Público do Estado. E pelo site mesmo, pode-se ter informações ou se dirigir-se ao local. E também o próprio Observatório Social de Belém pode receber algumas informações e trocarmos ideias com toda a proteção a essas pessoas e orientarmos e ajudá-los nesse processo de comunicação. Eu acho que o ponto é esse mesmo. O ponto é sempre vigiar. Nós não podemos esmorecer de forma alguma. Precisamos ter claro que o momento é o momento de construir um ciclo virtuoso, em que você tem cada vez mais exemplos, bons exemplos de punição, mas não ficar nas punições. As punições tendem a dar uma sensação de solução que ela não existe. Nós precisamos ter presença de todos nós na ideia de que é a ética que vai presidir as relações sociais e que vai diminuir o mais próximo do erradicar a corrupção. E procurar denunciar ou procurar se informar. Todo site do Ministério Público, seja estadual ou seja federal, tem um espaço para denúncia. Não preciso saber, ah, isso aqui é federal ou estadual? Não importa. Isso é um papel que nós temos que cumprir. Leve a informação. E quanto melhor a informação, quanto mais detalhada, não basta dizer, ah, tem corrupção no município e tal. Tem que dizer, tem corrupção no município e tal, e os indícios são esses. E a partir daí nós vamos começar a trabalhar para tentar corresponder a esse pedido popular. Poxa vida, realmente não tenho como agradecer realmente a presença de vocês que contribuíram tremendamente nesse assunto, que é um assunto realmente muito importante. Queremos, portanto, agradecer de coração a presença de vocês. E estamos no final de mais um programa do Pensando Bem. Agradecendo também a participação e a audiência e a participação de todos vocês que nos abrilhantaram como telespectadores desse nosso programa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.